Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Steamcraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Steamcraft também Vixe, achei a mozinha, véi Achei o que? A mozinha Mais uma mochilinha aqui Que putaria agora é essa aqui, véi? Dentro dessa casinha aqui, sempre tem mozinha Lá eu achei no outro servidor, na mesma casinha Pega a munição aqui no chão Será que ela não dá na... não dá não Vou ter que largar a 12 né Toma aí, no chão Pelo menos é 762 né Vê se... Apelscope não deve dar nela não né O bom é que você coloca ela no slot ali A 12 em primeiro, ela em segundo Quando você pegar uma ou outra não cai no chão não Vai para as costas Não dá para... Não dá para... Botar a... A luneta nela? Acho que não Deixa eu ver aí, pretesta aí Acho que não, só um pente e guile suíte Não dá não, aqui tá dizendo parece que não dá mais para atirar ela da... Dá mozinha velho? Ah deu, deixa eu ver... Vê aí se dá... Não dá para pegar hein... Bora... Vamos para o outro lado né Nós viemos daqui... Para cima, vamos para cima É aqui a gente vai dar em... Estar em... Nove estobos Se a gente for para cá ó... A gente ainda vai pegar aquela cidadezinha lembra? Vamos para nove sobros então Espera aí, passa aqui no sacado Espera aí, passa aqui no sacado Pera aí, passa aqui no sacado É aqui... Munição de nove milimetros... Mas... Deixei lá para não pegar mais peso... Cadê tu? Em cima... Ah sim... o o cara aqui na casinha do caçador o que vai o o o o o o o correu aqui pra cima cadê esse miserável o cara correu vai vai mesmo onde você tá o cara correu aqui pra trás entrou no mesmo matinho foi por aí caramba como é que o cara sumiu assim mano acho que ele tava se escondendo não chegou a correr ele no meio dos arbustos não tem nada bora vem cá vem cá bora seguir essa trilha dele que trilha aqui ó vem cá bora nem adianta vamo bora caramba velho perdemos cara mano se eu tô com munição da mozinha aqui fi é porque essa sua aí não tem escopo né nem eu vi que ele tinha um negócio na mão nem atirei sim ele tava com aquela bolsa de campo de barraca nossa esse deu sorte irmão imagino o cagaço que ele não tomou irmão o atleta ela saiu correndo com a bolsa na mão velho caramba vou continuar a nossa expedição não tenho que achar munição com essa arma minha isso é a CB2 aminha tem e be mam be 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 Obrigado.